Fala meus amigos, vamos falar sobre o jogo do CSA de amanhã, CSA e vitória pela Copa do Nordeste, 4 horas da tarde aqui no estádio Repelé e vamos trazer todas as informações aqui pra vocês. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal, agradeço a presença de cada um e convido todos a se inscreverem aqui no Espaço da Bola se não forem inscritos e dar o joinha nesse vídeo pra fortalecer aqui o nosso trabalho. Sempre é muito importante essa ajuda que vocês dão pra o nosso crescimento. Tá certo meus amigos? Vamos falar um pouco dessa partida de amanhã no meio de festividades de carnaval. Hoje teve bloco lá na praia, amanhã vão ter algumas atrações também. E uma das atrações pra gente torcedor é o jogo do CSA. Joguei às 4 horas, final ali da tarde, todo domingão e vamos se fazer presente lá no estádio que vai ter mais uma vez o preço dos ingressos a 20 reais arquivancada alta e 50 reais as cadeias. Sócio entra gratuitamente sem precisar do ingresso e eu ainda faria de novo aquela promoção que foi feita nesse jogo passado de um sócio poder levar um acompanhante. Pra ver se a gente coloca mais gente. No meio de semana, nesse vexame contra o Aliança, a torcida do CSA foi até em um número, digamos que agradável. Desagradável é o time em campo, mas a torcida foi até nesse jogo aí, foi presente lá, mas foi presente por conta dessa promoção, porque 20 reais a galera tava reclamando, tá chiando e eu tô achando que o preço tá caro pra um futebol barato que o CSA vem apresentando. Não só dentro de campo, jogando, a gente vê o time feio, o time ruim, né? A gente vê também os números. O time do CSA tem a pior pontuação do campeonato alagoano, tá empatado em último lugar com o Aliança, né? E agora pela Copa do Nordeste, apesar de ter empatado o primeiro jogo fora de casa, pegou um dos adversários, até talvez o mais frágil do próximo grupo, um dos mais frágeis dos adversários que a gente vai enfrentar. E agora pega o Vitória, que é um adversário bem mais difícil, né? Um adversário de Série B, um adversário que tem um time que tá tentando aí montar uma boa equipe, né? Apesar de estar mal no campeonato baiano, o Vitória é uma equipe que é de Série B, então vai ser bem mais difícil do que o jogo contra o Aliança. Se a gente tem alguma esperança de que o time do CSA vai conseguir fazer algo diferente, foi a mudança na comissão técnica, né? O Roberto Fonseca foi demitido depois do Vechame contra o Aliança. E espero que o time do CSA mude um pouco a postura, mude um pouco a ideia de jogo, né? E consiga evoluir em futebol, né? A diretoria ainda não definiu quem vai ser o próximo técnico, né? Falaram alguns nomes, Daniel Paulista, Léo Condé, Alan Al, se não me engano, também, mas ainda não foi definido quem é o treinador, o CSA vai com o treinador interino, que vou até pedir desculpas, eu não sei quem é o interino, né? Se fosse ano passado seria o Adriano Rodrigues, mas o Adriano Rodrigues foi demitido também quando o Omar Coelho saiu, né? Então, eu não sei quem é o treinador atual, sei que vai ser o interino, não vai ser o treinador efetivo que vai treinar aí o CSA, certo? Mas outra definição que a GT teve também foi a montagem da chapa, o lançamento da candidatura do Rafael Tenório para presidente do CSA, de novo, né? Vai voltar a ser presidente o Rafael Tenório, montou sua chapa, e vamos ter, pelo visto, uma definição em relação à diretoria executiva do CSA. Esse é um passo importante também para que o time possa se reorganizar e voltar a andar, né? Voltar a caminhar. Então, é importante essa definição aí para a sequência da gente também, certo? O que mais? Vamos falar, já falamos aqui dos ingressos da diretoria, a nossa classificação, né? É a segunda rodada, o CSA está em terceiro do Grupo B, mas o Grupo B é um grupo que, com todo respeito, os times são inferiores aos times do Grupo A. A gente já deu para ver isso na primeira rodada, em que cinco grupos do Grupo A venceram, dois empates e apenas um time no Grupo B venceu, que foi o Náutico vencendo o Atlético de Alagoinhas, certo? Então, vamos enfrentar aí o Vitória, que empatou também na primeira rodada com o Santa Cruz e o CSA empatou aí com o Fluminense, do Piauí, mas agora vamos jogar aí contra o Vitória, um adversário que vai ser complicado, vai ser chato e a gente precisa se esforçar bastante aí para vencer, né? Então, aí, faz de novo a convocação para o torcedor ir para o estádio, fortalecer o time, para a gente tentar empurrar o time para a vitória, porque sem a torcida, esse time não vai andar, velho. Mais uma vez eu faço esse apelo aí a você, torcedor, que pode ir para o estádio. Vamos, vamos lá, faça uma forcinha e vamos. Escalação aí do time do CSA, cara, eu não sei como essa nova comissão técnica vai colocar o time, né? Mas eu acho que o time tem uma espinha dorsal montada. Eu acho que a dupla de zaga não vai mudar, né? Tales e Xandão devem ser mantidos ali, as laterais também, eu acho que o Pará vai continuar sendo titulado, lá do direito tem o Everton Silva, o goleiro Dalberson está aí, né? Mas não sei se esse treinador novo vai colocar de volta o Paulo Ricardo ou manter o Dalberson, vamos ver. Do meio para frente, aqui a gente deve começar a ter as mudanças efetivamente. Bruno Matias, eu acho que ele fica ali na meiuca, né? Mas o Willian, que chegou a estrear na partida passada, deve ganhar a posição do Guilherme Rende, que não vem rendendo, né? Fez uma partida muito ruim nesse jogo passado. E, mais para frente, o Thomas Bastos, que perdeu o pênalti nesse último jogo, talvez pode perder espaço, né? Não sei como é que vai acontecer aí, mas do meio para frente, eu acho que é o momento em que a gente vai começar a rodar bem o time. Eu acho que o Caio Nunes é o cara que tem até a posição dele mais fixa ali do time. Apesar de não ser o titular absoluto, né? Incontestável, eu acho que ele é o cara que pelo menos ainda consegue agradar um pouco lá na frente. Os outros fizeram partidas muito ruins. Thomas Bastos errou muita coisa. Rodriguinho foi mal. Robinho foi pior ainda, né? Então, nesse começo de temporada, o time do CSA não se acertou ainda. Realmente, mais no ataque. Então, acho que é aí que a gente deve ter mudanças. O CSA anunciou um centroavante, né? O Vinícius, que estava jogando no Afogados, né? Fez até uma boa quantidade de gols essa temporada lá. Mas eu acho que o CSA está passando por um momento de dificuldade aí, principalmente no ataque, né, bicho? Então, acho que é nesse setor que a gente deve ter mais mudanças da escalação. Então, é isso. Não tem muita coisa para a gente imaginar desse time. É torcer para que essa comissão tire um pouco mais de capacidade desses jogadores. Um pouco mais de vontade, sei lá. Não sei se eles estavam insatisfeitos com o trabalho do Roberto Fonseca. Também não creio que só tirar o Roberto Fonseca vai acabar com todos os problemas do CSA, certo? Mas eu acho que ele também estava com dificuldades aí com esse elenco. Que é um elenco limitado. Eu sempre falo isso aqui. Mas que ele também não estava conseguindo tirar o máximo possível do que ele consegue desse elenco, né? Também se o que a gente viu esse time apresentando for o máximo que esse time pode, fodeu, né? Mas eu acho que outro treinador pode vir aqui e tirar algo a mais desse time aí do CSA. Vamos torcer para que isso aconteça. Vamos torcer para que comece já amanhã essa mudança de chave aí no time do CSA e que o time engate, né, velho? Porque está difícil. E como eu falei no jogo passado, o time do CSA precisava encaixar, precisava pegar embalo e perdeu, né? Aí foda também. Mas agora contra o Vitória é mais uma chance que o CSA vai ter de mudar esse momento, essa fase atual. E vamos ver se mudando aí a comissão técnica, novos ares aí, né? O time dá uma engatada, velho. Vamos torcer. Amanhã estaremos lá presentes e eu conto com a sua presença também lá. Beleza, galera? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês aqui no nosso canal. Tamo junto. Se inscreve aqui, dá o like e até amanhã, que amanhã tem a nossa live de análise do jogo. Beleza? Abraço, gente. Valeu!